MÚSICA 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 Eu não tenho a palavra de chuva, mas o tempo não me ouvi Vai ver que eu trago muito sem marido Então eu grito, eu levo meu acudo ao infinito Pra mim não tem dilema, se tá difícil, eu explico Não tem coragem de reconhecer o próprio erro Não sou capaz de fazer isso aqui, é só que levo Eu só respondo a pergunta do seu desespero Porque nesse sentido eu disse, não tô sem desespero Meu rap é perfeito, meu aniname se rolar Meu rap é boa que já não faço questão de ser Eu vou ser ruim, que é pra você perceber Se não me não falam, se não falaram, eu não quero ver Ouça-me, ouça-me, ouça-me Vai, vai Ouça-me, ouça-me, ouça-me Presta atenção Ouça-me, 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 ouça-me Diz! Número Ouça-me, 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 ouça-me É isso! A revolução não é um piquenique E quem acredita, quem acredita vem comigo é E não na TV Tô aqui em doer E você pode crer, não pode encurrer Não pode encurrer E não na TV Tô aqui em doer Quem vai pagar prazer? Não pode encurrer Não pode encurrer Não pode encurrer Estou muito emocionada de estar aqui E aí Afropunk Bahia? Gente Nossa, que honra, que satisfação estar aqui com vocês É o meu terceiro Dois shows só Nesse momento assim que a gente tá retornando Tô extremamente emocionada Estou muito emocionada Honradíssima de estar aqui Abrindo os trabalhos do Afropunk Bahia Junto ainda, gente Meu feat Nossa, meu feat não podia ser mais perfeito Mas daqui a pouco vem aí Vocês já sabem, né? Vem aí logo mais Eu tô muito feliz também de estar aqui com a banda Ixi Ixi Só tem gente aqui, ó Muito foda E vocês já estão Vocês estão bem já? Quero saber se vocês já estão Aquecides, tá? Quando eu disse Afropunk Vocês dizem Bahia Afropunk? Bahia Afropunk? Bahia Afropunk? Bahia Se afeste, não Não chore Nem se demore Nesta dor Porque a calante do seu coração Está vindo E é tão lindo Quanto esta canção Não que eu lhe deva dizer Como é que se deve sorvê Chore se quiser chorar Corra se quiser correr Mas saiba que o amor quando é dor Mais pra dor do que amor vou dizer Não vale o seu desgastar Já que é tanto pra se viver Tem dia que é ruim de vingar Nem noite que eu quero morrer Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil aturar Mas fácil deixar adoecer Mas a gente nem pode optar Simplesmente poder padecer Já que a noite eu tenho que cantar Pra alegrar o povo e entreter Só sorri quando quero chorar Isso não foi difícil Isso não foi difícil aprender Mas desabrindo pra algo mudar E assim eu me fortalecer Intermito desmoronar E desaguar todo o entristecer Pra que seja possível curar Me amar e me prevalecer Pra quando o amor chegar Enxergar e não desfalecer Sem abuso ser e desfrutar De uma fonte de um belo querer Não então chora E se demore Se preciso for Seja calanto Pro seu coração Que é tanto Bem mais lindo Do que esta canção Se a veste não Se a veste não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Se quiser Se quiser Chore Então chore Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Se quiser chore Então chore Tudo bem Se abeixar Eu recebi tanta mensagem, assim, mensagem, né? Coisa assim, tweet, falando assim, Tassi, hoje não deu, tive que me abeixar, hoje não deu, Tassi. Me perdoa, Tassi, eu tive que me abeixar hoje. E assim, gente, tá? Completamente perdoado, porque não tinha como, né? Eu mesma tava muito abeixada. E é nessa, com essa vontade de viver, né? Também honrando os que se foram, de alguma forma, que eu acho que a gente vem com essa energia, com essa vontade de viver e de fazer acontecer e de fazer as coisas mudarem também. É isso. Tô muito feliz de estar aqui, tô repetindo isso toda hora, porque eu tô feliz mesmo, pra mim é a realização de um sonho. Acho, acho não, né? É tudo isso, tá muito bonito tudo isso, assim, minhas amizades estão aqui, entendeu? Minha criou que trabalha comigo. Minha criou que trabalha comigo, vocês estão aqui, a gente está aqui, está todo mundo aqui. Vou cantar, né? Vou cantar. Mas só que te dei tanta corda, acorda, acorda, acorda. Pensando bem isso, explica o porquê você se importa. Mas só que eu tô legal, não que você se importe, vivendo na moral. Passe pegada forte, com essas no geral. Bobeira, eu já nem corte, não é nada do formal. Mas eu achei meu norte, não que eu te diga tchau. Se pra você tem sorte, só mando a real. Pra não levar cabote, escolha natural. Você quem deve, pode, o mundo é desleal. Às vezes parece trote, né? Se a gente se entender, vai ser demais. Vamos pra cima! Caso contrário, eu te desejo paz. Amor e luz na tua jornada, siga como der que eu continuo na pegada. Vem, sai do chão! Se a gente se entender, vai ser demais. Caso contrário, eu te desejo paz. Amor e luz, siga como der que eu continuo. Vem, eu tenho que te avisei. Não, agora não vai dar. Já disse que não dá, nem foi, nem foi. Meu bem, eu tenho que te avisei. Não, agora não vai dar. Já disse que não dá, nem foi, nem foi. Você me pergunta se eu estou bem, mas na real não quer saber. E se eu desapareço, também não vem. Eu tô de olho no que você faz. Aliás, tava no chão e eu que te puxei. Fiz o que tinha que fazer. Demora um tempo, mas agora eu sei. Não posso contar com você, jamais. Jamais. Não posso contar com você, não. Jamais. Jamais. Se a gente se entender, vai ser demais. Caso contrário, eu te desejo paz. Amor e luz na tua jornada. Siga como der que eu continuo. Vem, vou pra cima. Se a gente se entender, vai ser demais. Joga aquela lente lá em cima. Entendeu? É agora. Deixa a culpa atrás. Vem, vem. Siga como der que eu continuo. Muito bem, eu brinco e te avisei. Não, agora não vai dar. Yeah! Já disse que não dá. Nem vem, nem vem. Meu bem, eu brinco e te avisei. Não, agora não vai dar. Yeah! Já disse que não dá. Nem vem, nem vem. Yeah! Não, agora não vai dar. Vocês estão curtindo? Eu vou aproveitar aqui o momento e o espaço para divulgar o meu trabalho. Afinal de contas, sou uma artista independente. Para quem não me conhece, meu nome é Tássia Reis. Sou uma garota lá do interior, bem humilde. Lá do Jacareí, interior de São Paulo, inclusive. Bem humilde, lá do Jacareí, cidade pacata, entendeu? Sou a garota que se você, talvez, se você tem aquele aplicativo que dá dancinha, você pode ter visto uma música por lá. Que eu não vou cantar ela aqui hoje. Mas eu queria saber se vocês estão afinadas. Só um minutinho. Você me dá esse minuto, por favor? Me dá um parabéns? Me dá um parabéns? Me dá um parabéns? Me dá um parabéns? Mas querem meu fim? Ah! Querem meus bens? Querem bebê, eu quero meu fim. Uh! Bebendo meu drink? Eu sou godilí que pensou bem assim? Lincando as quebras por onde passei. Não. Aguentou parceira que transformou e faze fim, fim. Só pensou que minhas com o eu não para mesmo. Quem? Cada uma que eu já ouvi. Só fez a vida. Cada uma que eu já bebi. Ai, bicho, é bicho. Tá tudo! Numa próxima a gente faz essa com tudo, tá bom? Mas a gente escolheu uma música que tá no meu disco novo, que é o Práspera Demais. Espero que vocês se divirtam, porque assim, né? Como todo mundo que entrou aqui tá com carteirinha de vacinação, quer dizer que dá pra beijar na boca. Não é mesmo? Andava tudo bem Até você contar Que ouviu algo, me deu errada e ainda me cobrar E eu só pensando em falar Me beijar 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 Balance na rede E arrede de perto essa dor Essa dor Me beijar Me beijar Me beijar Me beijar Me deixe que eu seja Não só, tão, somente a cereja Mais o S do sal Do sabor Do sabor Me beijar Me beijar Me beijar Me sinta Me queira Não deixe que eu seja a sua beira Precipício do alto do amor Do sabor Andava tudo bem Até você contar Que ouviu algo, me deu errada e ainda me cobrar E eu só pensando em falar Me beijar Me beijar Me beijar Me beijar Pra fofin Nesta boba Beleza Desejar Entender O favor Me beijar Me beijar Me beijar Não mais se quente Aceite Por fim Se dê leite Bebo leite Do seio da flor Dessa flor Baby Não que eu não goste de ouvir sua voz Mas olha quanto tempo já passou entre nós Até pensei que fosse valioso Por isso tão demorado Sofrido e custoso Mas de que vale um tesouro perdido Me parece mais um amor bandido Que foge quando pensa que pode ter um fim Não é tão difícil dizer sim Gostar de mim Ai, não é tão difícil assim Me beijar 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 Me beijem, me beijem, me beijem Me beijem, me beijem Me diz que sou ridículo, me diz que sou ridículo Nos teus olhos sou mal visto Dizem até tem uma índole Mas no fundo tu me achas bonito Lindo, lindo e lê Negro sempre é vilão Até, meu bem, provar que não, que não Negro sempre é vilão Até, meu bem, provar que não, que não É racismo meu, não Todo mundo é negro de verdade É tão escuro que percebo a menor claridade E se eu tiver barreiras com o Lu Não me iludo, não Com essa de classe do mundo Sou o filho do mundo Um ser vivo de luz E lê Negro Negro sempre é vilão Até, meu bem, provar que não, que não Negro sempre é vilão Até, meu bem, provar que não, que não É racismo meu, não Me diz que sou ridículo Me diz que sou ridículo Nos teus olhos sou mal visto E diz até tem uma índole Mas no fundo tu me achas bonito Lindo, lindo e lê Negro sempre é vilão Até, meu bem, provar que não, que não Negro sempre é vilão Até, meu bem, até, meu bem Até, meu bem, provar que não, que não É racismo meu, não Diz aí Todo mundo é negro de verdade É tão escuro que percebo a menor claridade E se eu tiver barreiras, pulo Não me iludo, não Com essa de classe do mundo Sou o filho do mundo Um ser vivo de luz E leio Negro sempre é vilão Até, meu bem, provar que não, que não Negro sempre é vilão Até, meu bem, provar que não, que não É racismo meu, não Até, meu bem, provar que não, que não, que não É racismo meu, não Até, meu bem, provar que não, que não É racismo, que não É racismo meu não Nego sempre é vilão É racismo meu não Nego sempre é vilão É racismo meu não Nego sempre é vilão Nego sempre é vilão E lá! Muito barulho para ele aí Que isso, gente? Muito mais barulho para ele aí Ah, bom Ah, sim Gente, vocês não estão ligados Quanto eu estou me divertindo aqui Estou me divertindo muito E ainda vou me divertir muito mais Que isso Mas e aí? Eu que chamo? Que bloco é esse? Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Que bloco é esse? Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo duro Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo duro Somos branco Se você soubesse O valor que o preto tem Tu tomava banho de piche E ficava preto também Eu não te ensino a minha malandragem Nem tampouco minha filosofia, amor Quem dá luz a cego É bengala branca Aqui em Santa Luzia Plantece Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Pra você Plantece Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo duro Somos crioulo duro Bem legal Temos cabelo duro É o mundo branco Se você soubesse O valor que o negro Tu tomava banho de piche E ficava preto também Eu não te ensino a minha malandragem Nem tampouco minha filosofia, não Quem dá luz a cego É bengala branca Em Santa Luzia Plantece Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Que viemos mostrar pra você Que viva esse Que eu quero saber É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo duro Somos bem legal Temos cabelo duro Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo duro Somos bem legal Temos cabelo duro Que honra, eu tô tão honrada Muita emoção, você também, tá? Muita emoção, eu tô muito emocionada Muito obrigada Gente, muito barulho para o bloco E aí Que honra, né? Que honra poder estar aqui com vocês Poder abrir os caminhos da noite de hoje Eu tô mó bobona aqui Bom, só queria agradecer Vocês querem falar? Claro, né? Fala alguma coisa também É um prazer imenso estar participando desse grande festival Com você, Tassia Reis Obrigado pelo convite Obrigado a todos os músicos Obrigado à plateia Um abraço para o nosso presidente Vovô Secretário de Cultura que aqui se encontra Um axé para todos do Ilê Aê Afropunk Bahia Valeu, gente Quando eu disse Afropunk, vocês dizem Bahia Afropunk Bahia Afropunk Bahia Afropunk Bahia Muito barulho para a Tassia Reis Salvador Nossa, meu Deus Que presente Que presente Sua existência, mulher Valeu Valeu pelo discurso Por tudo Pela existência Por estar aqui com a gente Nós passamos muito tempo Sem entender o poder da nossa união Da nossa junção A força da mistura Dos nossos corpos Pensando que não tínhamos autorização Para externalizar os nossos pactos de afeto Desacreditando na possibilidade desses afetos Recebendo estímulos de todas as partes Para que a gente não enxergasse que sim Nós podemos nos amar Caminhamos, lutamos, nos erguemos Nos encontramos e chegamos até aqui E agora nós temos voz ativa Nós temos corpo que fala Nós temos um festival mundial Acontecendo na Bahia Afropunk E dentro dele Manifesta-se Amor Amor preto O amor entre nós O amor que sai de nós O amor O auto amor Porque é aí que tudo começa E foi aí que tudo começou Quando os blocos afros Nos fizeram enxergar O quão lindos e dignos de amor nós somos Um portal se abriu E agora Nós abriremos a roda Para a magia acontecer Abra o coração e diga com a alma Para receber Me leve amor Para sair com você Somos dois namorados eternos Apaixonados Pelo Ilé Aie Ilé Aie com vocês Me leve amor Para sair com você Somos dois namorados eternos Apaixonados Pelo Ilé Aie Oh Me leve amor Para sair com você Somos dois namorados eternos Apaixonados É tudo alegria É tudo alegria É o Ilé na avenida É tudo tão legal Eu sou feliz da vida De sair com você No Ilé no carnaval É tudo alegria É tudo tão legal Eu sou feliz da vida De sair com você No Ilé no carnaval Mas então me leva Me leve amor Para sair com você Somos dois namorados eternos Apaixonados Pelo Ilé Aie Me leve amor Vai me levando sim Para sair com você Somos dois namorados eternos Apaixonados Pelo Ilé Aie Me dê o seu nome Anote o meu telefone Para me telefonar Linda menina Já é quarta-feira de cinzas Eu só quero é te amar Me dê o seu nome Anote o meu telefone Para me telefonar Linda menina Já é quarta-feira de cinzas Eu só quero é te amar Mas então me leva Me leve amor Vai me levando sim Para sair com você Somos dois namorados eternos Apaixonados Pelo Ilé Aie Me leve amor Vai me levando sim Para sair com você Somos dois namorados eternos Apaixonados Pelo Ilé Aie Me leve amor Vai me levando sim Para sair com você Somos dois namorados eternos Apaixonados Pelo Ilé Aie Me leve amor Vai me levando sim Para sair com você Somos dois namorados eternos Apaixonados Pelo Ilé Aie Amar é revolucionário Então vamos lá É que eu sou um negro dotado Sou negro dotado Do Ilé Aie Sou negro dotado Sou do Curuzu Venha me ver sim Do Ilé Aie É que eu sou um negro dotado Sou negro dotado Sou negro dotado Do Ilé Aie Sou negro dotado Sou do Curuzu Venha me ver sim Mãe Mãe Venha me ver sim Mãe Do Ilé Aie É que o mundo hoje Está revolucionário É que o mundo hoje Está revolucionário É revolucionário E o Ilé Aie Mamãe Trás de volta o cenário negro Não sou negro dotado Não sou negro disperso Não Somos negros dotado Do Ilé Vindo o Curuzu Liberdade Aie Invadindo a cidade negra Não sou negro disperso Não Somos negros dotado Do Ilé Vindo o Curuzu Liberdade Aie Invadindo a cidade negra O negro simpatizar com a negra Negra pura beleza Raça negra Do Ilé Oh mamãe O negro simpatizar com a negra Negra pura beleza Raça negra E Lê É Pega na minha mão Preta Vou mostrar o swing E Lê Vou mostrar a beleza Iê As nossas danças Pega na minha mão Preta Vou mostrar o swing E Lê Vou mostrar a beleza Iê As nossas danças Seu corpo tem xingada E balança Negra de trança Que me faz delirar Deusa do Ébano Seu corpo tem xingada E balança Negra de trança Que me faz delirar Oh mamãe Seu corpo negro Seu corpo negro Seu corpo negra Seu corpo negro 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 Do Ilé Aie Seu corpo negro 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 Seu corpo negra Negra Seu corpo negro Du Ilé Aie Seu corpo negro Seu corpo negro Seu corpo negra Seu corpo negro Negro Du Ilé Aie Seu corpo negro 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 Seu corpo negra Negra Seu corpo negro Negro Du Ilé Aie Maravilha, gente Pedi um beijo, você me negou Seu corpo arde de pura paixão Seu corpo é negro, meigo e suado E eu não posso nem pegar na tua mão Vagabundeio só por essa vida Nessa avenida você não está Eu não sou nada, se falta você Vou para o Ilê Aê te procurar Oh, minha beleza negra, negra Oh, minha deusa do Ébano Cultura negra, Ilê Aê Escrita no teu corpo, nu, nu Oh, minha beleza negra, negra Oh, minha deusa do Ébano Irmandade, Ilê Aê Sonho lindo, curuzo E lá do alto eu vejo você Reinando pela no sua balança Seus olhos brilham de felicidade Minha majestade, quero te amar Meu coração é uma batida forte Tamboros soam no Ilê Aê A minha alma é uma festa negra O ritual de amor e prazer Oh, minha beleza negra, negra Minha deusa do Ébano Minha deusa do Ébano Cultura negra, Ilê Aê Escrita no teu corpo, nu Oh, minha beleza negra, negra Minha deusa do Ébano Irmandade, Ilê Aê Sonho lindo, curuzo Pedi um beijo, você me negou Seu corpo a arte de pura paixão Seu corpo é negro, negro e suado E eu não posso nem pegar na tua mão Vagabundeio só por essa vida Nessa avenida você não está Eu não sou nada, se falta você Vou para o Ilê Aê te procurar Oh, minha beleza negra, negra Oh, minha deusa do Ébano Cultura negra, Ilê Aê Escrita no teu corpo, nu Oh, oh, minha beleza negra, negra Minha deusa do Ébano Irmandade, Ilê Aê Sonho lindo, curuzo Irmandade, Ilê Aê Sonho lindo, curuzo Irmandade, Ilê Aê Irmandade, Ilê Aê Sonho lindo, curuzo Sonho lindo, curuzo Eita, que energia maravilhosa Menino, que acê maravilhoso Afrofunk Bahia Odee, comoro, odee Odee, comoro, odee Odee, ariri Odee, comoro, odee Odee, comoro, odee Odee, comoro, odee Odee, ariri Odee, comoro, odee Canta com a gente, por favor. Constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Constitui o universo de beleza e é explorado por isso. O negro lutou e acabou, por isso diz aí. Por isso o negro lutou e acabou, invejado e se gostado. Pode ser mais alto, hein, gente? Tu é... Dessa grande nação, irmão, os negros clamam. Bem alto e forte. Dessa grande nação, irmão, os negros clamam. Dessa grande nação, irmão, os negros clamam. O perfil azeviche que a negritude criou O negrume da noite é luz e o dia O perfil azeviche que a negritude criou Constitui a voz do campo e a voz de Deus Vai embora, pandemia! Show, show! Afrofunk Bahia! Universo Os negros clamam Ile, aie, lê Ixi Dessa grande nação, irmão, Que hoje os negros clamam Os negros clamam Oh, quero! Odé, comorodé Odé, comorodé Odé, areré Odé, comorodé Tomoro, comorodé Odé, comorodé Odé, comorodé Odé, areré Odé, comorodé Odé, areré Odé, comorodé Odé, comorodé Odé, comorodé Odé, comorodé Odé, comorodé Odé, comorodé Odé, areré Odé, comorodé Marrom, comorodé Como morrer Afropanque Bahia! Achei, gente! Não importa o quão altos sejam os muros, só o amor pode derrubá-los. E quando eles caem, o mundo avança. No futuro, algo mágico acontece. O black é a coroa, o pente é a libertação. E se o afeto é um bem tão valioso, não existe ato mais radical do que amar. Coca-Cola. Amar é revolucionário. Chegou a hora dessa gente tropical mostrar seu valor. Tropical é mais do que coqueiros e clima quente. Tropical é nossa criatividade que transforma. Tropical é gostar do mar quentinho e da piscina bem gelada. Tropical é show, show, show. Tropical é devassa. Uma cerveja refrescante e fácil de beber. Tropicalizada. Devassa. É puro malte. É tropical. Beba com moderação. O Nubank está construindo, comigo, com você e com Salvador, uma história de impacto, inovação e novas oportunidades. Essa história se chama Nulé. Um espaço para que talentos negros possam desenvolver as suas potências. E já tem em casa, aqui no Rio Vermelho. Salvador, licença, estamos chegando para construir isso juntos. Porque se o sistema não faz mais sentido, a gente muda o sistema. Tchau. 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 Tchau.